Estando de volta e daqui a pouquinho nós vamos fazer aquele tour na fábrica da Capézio, mas agora nós vamos tirar a sua dúvida, ok? Nós temos aqui duas perguntas. Uma é na área de cirurgia plástica e a outra é na questão da mordida cruzada. O doutor Eduardo é que vai responder pra gente, tá? Então, ó, o que é e como tratar a mordida cruzada? E a outra, o doutor Saulo responde, eu queria saber o procedimento para aumentar os lábios. Olha só. Bom dia, doutor Saulo. Bom dia, doutor Eduardo. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida, previna-se. Ivisar e hospital de olhos, sua visão levada a sério. Bom dia, Maíta. Respondendo a pergunta, mordida cruzada é uma alteração que acontece na dentição, na posição de dentes. Normalmente, os dentes do arco superior se sobrepõem aos dentes do arco inferior. Os dentes de cima ficam para fora, levemente para fora, e cobrem suavemente os dentes de baixo. Esse é o padrão normal da relação entre dentes, comparando os dois arcos, o arco superior e o arco inferior. Quando acontece a mordida cruzada, ocorre uma inversão nessa posição. Os dentes que deveriam estar nessa posição assumem uma posição contrária, fazendo com que os dentes de baixo estejam à frente, avançados, em relação aos dentes de cima, do arco maxilar. Isso pode acontecer em apenas um dente e pode acontecer em todos os dentes. E a depender da extensão é que se indica um determinado tipo de tratamento. Então, quando nós temos um problema pontual em apenas um dente, o tratamento pode ser desde uma intervenção ortodôntica, a utilização de aparelhos, fixo ou móvel, bem como a confecção de próteses, coroas cerâmicas, facetas de porcelana, que poderão corrigir o aspecto dentário e, obviamente, resolver a questão da mordida cruzada. Entretanto, nos casos mais complexos, que envolvem influência funcional, além da influência estética, o tratamento adequado envolve o tratamento ortodôntico. E, em casos mais avançados, principalmente na idade adulta, a solução, por vezes, também passa pela combinação de profissionais atuando também com cirurgia ortognática para reposicionar a base óssea que está alterada em relação ao padrão considerado ideal. Não é porque se tem mordida cruzada que necessita-se de tratamento. Por vezes, o paciente pode conviver com a mordida cruzada sem grandes problemas. Na maioria dos casos, sim, é necessário intervir. Mas há uma pequena parcela da população que pode conviver com a mordida cruzada sem grandes problemas. O mais importante, visite o profissional, visite o seu cirurgião dentista e, através dele, saiba se você, de fato, tem mordida cruzada e se precisa de um tratamento e qual deve ser. Bom dia, Maíta. Nós vamos falar sobre o preenchimento labiais. Dentro dos preenchimentos labiais, hoje nós temos o aço hialurônico, que é um implante temporário. Temos a gordura, que ela seria como se fosse um transplante, né? Aliás, se fosse um transplante. Então, geralmente, ela é retirada de áreas como face interna de joelho ou culotes, porque é uma gordura de melhor qualidade, uma gordura mais densa. E ela é definitiva, certo? Ela não é temporária, ela é definitiva. Temos aí os derivados do petróleo, que são o PMMA, o metacril, o hidrogel. Porém, esses materiais, eles são materiais de base sintética e, quando eles promovem alguma reação no organismo, essa reação, ela pode ter efeitos muito, muito drásticos, até catastróficos, certo? Então, o uso desses materiais, ele tem que ser feito com muita cautela, porque, mesmo após 10 anos, pode ser identificado esses materiais e esses materiais podem ter uma reação de corpo estranho. Já o que não acontece, no caso do oiás do hialurônico, que ele tem base como estruturas do próprio organismo, o próprio organismo, ele produz o ácido hialurônico, que ele é a matéria-prima do colágeno, certo? Então, ele é muito mais seguro. A gordura, ela tem que ser uma forma um pouco mais complexa de ser retirada e ser implantada, porém, os riscos são mínimos e não acontece de ter rejeição, porque é do seu próprio organismo. Bom, espero ter tirado a dúvida aí do público e eu agradeço. Um abraço. Obrigada, doutor Saulo. Obrigada, doutor Eduardo. Daqui a pouquinho, nós estaremos na Capésio. Obrigada.